Bom dia, começando mais um vlog Começamos o dia muito bem, meu querido Seus queridos Por que começamos o dia muito bem? Porque a gente vai ter uma aulinha básica de reprodução Fala oi, Faltinho Oi, gente Bom dia Fala oi, Tami Fala oi, Bia Oi, gente Oi, ó, velho O que você achou dela, tá? Aprendeu muito? Muito com você? É, meu Deus Você aprendeu muito, é? Aprendeu demais Vendi que a serva está do lado direito Você aprendeu muito? Muito Tá até toda suja, né? A cara dela é bagunhada E o C.P., o que você achou? Tô agitando uma foto aqui Não, mas você acha bom? Gostei da aula, bem produtiva Consegui achar de todas Tô bem técnico Nossa, mas você tá formado Quase Contato pro trabalho profissional A gente tá aí no mercado de trabalho O Henrique é bom pra gerenciar O Henrique fica com a arma O Henrique, dá um oi aqui, Henrique Vem cá, Pedro Fala aqui, ó Sou vergonhoso Quem é ser vergonha de você? Fala Vou respeitar a câmera Pra o menino ser mal educado com você Poxa, Coutinho Vai dar outras fotos Segura aí, ó Deixa a Coutinho segurar Que ela para de bater na minha câmera Essa câmera é abençoada Isso dela? É tudo dela? Olha a cara do Paulo Berto Depois eu vou ver no vídeo Vai mesmo É 20 reais Pra ir lá e andar tudo lá Eu nem queria tirar Eu ia tirar milhões Eu ia tirar 5 mil pontos Nossa, eu nunca gastei meu dinheiro Igual eu gastei no Q3 do CEP Lá em Pirimato Mas lá é bom Compensa Eu quero trabalhar lá Morar lá 3 bolas de sorvete 10 reais Oi, eu mais a Rafa Que está na minha bota Porque nós comeu A sorvete de uísque E eu mais a Rafa Você gosta de uma tequilinha, hein? Mas o... Uma delícia A caipirinha Aquele suco Um dia nós comprou aquele suco pra beber, né? Só que a gente pensava que tinha álcool lá E não tinha álcool E nós ficou todo mundo tonto E depois foi ver a zero Por isso E aí, pensa vergonha Sério mesmo Nós bebeu a festa inteira e calambiava Calambiava Bebura é psicológico Por isso que eu vou ensinar Não agem sempre Eu vou ensinar não, bebe Ah, esse aqui é o vídeo Esse aqui é o vídeo dele Isso aqui é quando ele... A ficha da... A ficha da... A ficha... A ficha... Eu sou de Deus E essa daqui é uma frase Não, Pedro, você não é choco daí, não. Vamos gravar um vídeo aqui, ó. Ó, cuidado. Ó, ó, ó. Agora, você vai ser a filmada. O que você faz pra deixar o seu cabelo tão bonilho assim? Eu passo... Como que é chamando? Não, aquele negócio pra gente chamar a Anelina. Papel crepom, boba. Papel crepom, mergulho na água e passo. Essa é a Crida. É a Crida. Só que eu sou o Crido. Ela é a Crida Rafa. Eu sou o Crido Pedro. Eu, eu... Vocês viram a Michelle falando assim? Um beijo pro Crido, tal, tal. Era eu. Entendeu? Me sigam lá no meu Instagram, que eu já falei milhões de vezes. Ninguém me segue, porra. Tipo, meu Instagram é Pedro Abreu. Só que é Pedro com dois O e Abreu com dois A. Eu também. Tá bom? Por favor, me divulguem. Eu vou falar, ó. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui com os meus coleguinhos. Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? O nosso canal hoje vai falar sobre um dia de campo na fazenda do Brandão. Oi, gente. Evelyn. Tá lá, Cô. Tá ele. Bom dia, Thaís. Coutinho. A Coutinho toda vez que grava vídeo, ela tá com essa boca mastigando. Nunca vi. Ai, ai. Bom dia, Albert. Bom dia. Nossa, eu tô com a Coutinho. Vi uma bastante a cara dele, Coutinho. Não é o Albert, não. Hoje é a Zé Pilintra. Eu vou sair desse corpo. Hoje é a gente tá com identidade nesse corpo. Diogo, fala bom dia, Diogo. Bom dia. Fico aqui com a minha amiga muito especial que vai pro Conoprenência toda semana. Sem mim. Boa semana. Então, assim, da avaliação, a gente observa isso. A avaliação do ambiente. Gente, pra gente conseguir fazer a avaliação sanitária, a gente também tem que olhar o ambiente pra saber se o ambiente, se tá adequado pros animais. E, é claro, fazer a própria avaliação nos animais. Avaliação comportamental. Se o animal tem espaço pra expressar seu comportamento normal. Tô filmando as vacas. Ô, Gabi, dá oi. Oi. Fala aí, Coutinho. Bom dia. Bom dia. Fala aí, Albert. O que você tá achando? E aí, bom dia. Bom demais. Bom demais. Ô, tá legal. Tá legal. Esse é muito bonitinho. Ô, Brandão, dê seu depoimento. Os animais, aqui na sala de espera ou lá dentro da sala de ordenha, é bom aqui na sala de espera. Porque o animal aqui dentro da sala de espera, ele precisa, ele tá vindo do pasto. Ele tá vindo, o fato dele caminhar, você toca esse animal, ele já vai estressar, vai liberar adrenalina e noradrenalina. Então, precisa o que? Do animal chegar aqui, acalmar, diminuir a sua produção de hormônios relacionados ao estresse. Aí, como ele vai vir aqui, diminuiu essa produção de hormônios relacionados ao estresse, em função do ambiente que a gente tá fornecendo pra esses animais, quando coloca lá dentro da sala de ordenha, não vai ter adrenalina suficiente ali? Pode ter um pouco de liberação? Pode. Só que não vai ser suficiente pra inibir a ocitocina. Então, se o animal veio aqui pra sala de espera, tá sofrendo muito estresse, a adrenalina dele vai aumentar a liberação. Aumentando a liberação, vai fazer o que? Vai inibir a liberação da ocitocina. E a ocitocina é que é responsável ali pela descida do leite. Então, na hora que coloca o animal lá dentro, o animal não vai liberar leite. Então, às vezes, vai produzir pouca quantidade de leite. Aí, o que que, às vezes, o pessoal faz? Aplica a ocitocina no animal lá dentro. O animal não desce leite, pega a ocitocina e aplica. Aí, o que que vai fazer? Vai ter a descida do leite. Só que o problema disso, o animal vai o quê? Ele pode o quê? Viciando na aplicação de ocitocina. Aí, vai chegar um momento que você vai parar de aplicar a ocitocina, o animal não vai descer leite. O organismo dele vai deixar de produzir a ocitocina. Ou vai produzir em pequena quantidade. Por isso que não é ideal fazer a aplicação da ocitocina. O ideal é o quê? Investe no ambiente. Vai virar de estimação. Como que é a alimentação? Concentrada aqui. Tem o sombreamento. Então, vejam o sombreamento aqui. Ele é mais fácil, né? Então, vejam o sombreamento aqui. Vamos lá, vamos lá no rumo da água. Vai, ó. 3, 7, 6, 7, 1, 4, 3, 2, 1. E aí? 1, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 4, 5, 1, 5, 1.